Oi gente aqui é a Bíblia, você não vai tentar mais um vídeo bom galera, eu tô aqui, tem uma menina hoje A gente tá aqui no servidor da MC e tal pra gravar vocês em Skywars e é o seguinte, na verdade o intuito desse vídeo é outro né É o seguinte galera, uns dias atrás começou uma polêmica, na verdade ontem começou uma polêmica no Twitter Falando que eu e o Total tava namorando e essas coisas, tal, então Então, eu vou explicar pra vocês como que funciona a história né, Totalzinho, a gente tá namorando, Totalzinho? É, não é assim né A gente não tá namorando, é zoeira, a gente tava só brincando no Twitter Porque assim, tudo começou quando um lindo garotinho comentou no meu vídeo do canal secundário, que era um casamento Comentou assim, casamento da Bibi com o Total Aí beleza, os moleques lá do grupinho que a gente sempre grava, o Portuga, o Inê, o Deco, o Brós, o Eric, todo mundo, o Porco Esses caras aí são doidos Pedrão, Pão, todo mundo começou a zoar a gente Aí beleza né, a gente entrou na zoeira, começou a falar assim, ah eu amo Total, aí eu amo Bibi e tal Aí a gente começou a zoar Aí ia ter o Encontro de inscritos também, o Encontro de inscritos e tal e o Total foi Aí eu falei, cheguei e falei assim, ah o Encontro de inscritos foi uma da hora, eu conheci o Total e tal Aí eles começaram a zoar de novo, começaram a zoar de novo Não, é tudo, o que que eu falo eles falam a Bibi, é tudo isso Tudo, tudo, tudo Aí eles começaram a zoar de novo, falou que a gente começou a namorar lá e tal E aí a gente entrou na zoeira, falou que ele realmente tinha me pedido em namoro E a gente começou a zoar tanto que chega uma hora que eles acreditaram Que a gente realmente estava namorando Até o Portuga, que eu jurei que ele nunca ia acreditar Choveu notificações Nossa senhora Choveu, choveu O que que aconteceu? Alguém comentou no Twitter alguma coisa assim E a gente começou a zoar no Twitter também Eu postei uma foto que ele tinha tirado com ele e tal Aí eu postei uma foto assim, ah, olha como a gente é lindo juntos E todo mundo começou a perguntar se a gente estava namorando Eu falei, Total, Total, não fala nada, não fala nada, fica quieto, fica quieto E mano, foi muito engraçado, todo mundo achando que a gente estava namorando Tinha, o Krauss veio falar comigo, ele falou assim Bibi, parabéns pelo seu namoro com o Total, ele é muito da hora O Gag veio falar comigo, cara Mano, foi muito hilário, galera, vocês não tem noção Mas é isso, galera, a gente não está namorando Ah, as primas da Bibi também Nossa, minhas primas Minha família ficou sabendo, queria tirar a satisfação, tá ligado Nossa, galera, vocês não tem noção Mas não, eu e Total, a gente é muito amigo, tá ligado A gente é muito amigo Nós só somos amigos e é isso aí É isso aí, a gente não vai namorar Né Não, você cala sua boca Tá, então é isso aí, galera A gente vai entrar em uma partida Eu estava pensando desse Skyward Ou um Skyward normal Ou se aquele Skyward legal Desafios Tal, tá ligado Quem perde Ah, não, não Hoje eu não estou afim, não Vamos ao normalzinho Tá bom, então O Tô tá regando, né Mas um outro dia você vem aqui e vai apagar um desafio Você perder Ah, eu vou não Vai Mas beleza, galera A gente vai entrar em uma partida E a gente já volta Beleza, galera Entramos em uma partida Nossa Senhora Só faltou, não vim nada pra mim, né Só faltou Era capaz de o jogo não querer me dar itens Tão ruim que eu vim Tá de sacanagem esse jogo Meu Deus do céu É, eu vou pegar meus diamantes aqui Porque eu sou bolado É, eu vim com espada de madeira aqui Não, brincadeira De madeira não veio Vim de ouro, assim Só pra falar que eu Que eu ostento Ok Aqui Jesus 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 O cara vai me matar aqui Socorro Viado Socorro Socorro Não, não, bebê Sai daqui Calma a boca Nossa Espera Para Você parou o teu Tá achando o que? Ai, ai Vamos lá Vamos aqui em cima Sobe, sobe, sobe Antes que alguém me derruba Opa Beleza Nossa Você só toma, né Seu noobzinho Morre aí, cuzão O que foi? Perdeu? Matei Mano, esse mapa aqui É o segredo Ele até deslogou Ele até deslogou Nossa senhora Eu tô muito mal, velho Ai, ai Nossa, eu matei um Ai, eu vou morrer Eu morri Morri total Tá no meio? Morri total Eu não morri, não Tô vivo Se eu não morrer Eu vou te ajudar Vou te ajudar, pera Se eu não morrer Eu vou morrer Eu vou morrer junto Sai daí, Bibi Sai daí, sai daí, sai daí Tô saindo Tô saindo, homem Tô saindo, homem Meu Deus Ai, ai, ai Não morri Eu vou morrer junto Tô viva, tô viva Droga Nossa senhora Total Você tá vivo? Tô Meu Deus, mano Tô com pouca vida Isso aqui foi milagre de Deus Ai, meu Deus Nossa, explodiram até Espada encantada Com cháteres, véi Filha da mãe Mentira Total, se liga Ah, eu tenho maçã Nossa senhora É a salvação O que que aconteceu? Caraca, véi Vem uma sampa no meu inventário Eu nem tinha percebido, tá ligado? Nossa senhora Ah não, Fernandinho Fernandinho Ah não, ó Fernandinho não, véi Fernandinho não dá Só morre combada aí, né? Você tá de brincadeira, Fernandinho Fernandinho não, véi Ah não, Fernandinho Nossa, mano O cara deve tá com o Sharp 5 naquela hora Esse cara tá de brincadeira, véi O cara deve tá com o Sharp 5 naquela hora Vou pra próxima Vamos Beleza, galera Entramos em uma partida Olha só O mapa Station Ó, agora eu não vim tão mal assim não, véi Até que eu vim bem aqui, ó Tô manjando dos Paranauê louco aqui, ó Nossa, tô falando aqui nem minha amiga Ela fala Paranauê, mano Quem fala Paranauê? Eu falava Paranauê Eu também Agora não fala mais não Já saiu de moda Agora nós não falamos não A gente é modinha total O que que é isso, velho? Não pode ser modinha Eu vou explodir Ah, vai Só o que você quer Ah não Nem tem um full dima do meu lado, não Você tá de brincadeira? Tem um maluco me tacando Ah, mas o que que você quer, ô Sai daqui Você tá de brincadeira que o cara tá Gente, da onde tá vindo essas flechas? Me explica, por favor Olha isso O cara tá full dima do meu lado total Aham Vocês tão de brincadeira? Eu não tô nem aí pra você Eu tô só chorando Nossa senhora Nem tomei um turn down for watch aqui Oh shit Oh shit, oh shit Nossa, já morre combado, né parça Oi, Bibi, tudo bom? Olá Como vai a sua tia? A minha vai mega bem A minha vai bem Ah não, não, não Ah não, morrer já Agora já é sacanagem, né velho? Tô chegando Já é sacanagem Eu já vou te ajudar Total, vou morrer Vou morrer, total Vou te ajudar Meio coração, meio coração Nossa Tô chegando Vou matar Tô chegando Tô chegando Tô chegando Chegando Viu que filho da mãe Nossa, ok Eu não preciso de você, seu lixo Mentira, eu preciso de... Filha da mãe de Total Que pegou minha kill Ah não, não pegou minha kill não, né? Não, toma aqui pra você, ó Vai ficar fudinho agora Não gosto de fazer time no Sky Wars com você, seu... Sabe? Pode sair daqui Ou você fode ou nada Ou você fode Então vai, então vai embora Porque eu vou... Vai embora A partir de agora a gente não é amigo Beleza Total chegou, eu ia matar o cara, velho Ia ser um bagulho lindo, tá ligado? Ele chegou e vamos dizer no comentário que não foi Você sai daqui Ai, oxi Que isso que... Nossa Você sai daqui, ó Você tá percebendo que eu tô evitando você, né? Que eu não quero fazer um vídeo ruim pra você, não Não, até porque você não tá gravando, mas... Nossa, tá rolando uma trita louca aqui em cima, velho Nossa, você já... Você vai matar meu amigo Você vai matar meu amigo Você tá de brincadeira comigo, né? Pode matar o Tutão Não mata esse amigo, não Porra Esclade, desgraça Cadê? Ah não O cara sumiu, velho O cara sumiu Você sai daqui, senão você vai... Ai, você vai matar Sai, sai, sai Então foge Então foge Os caras estão no time aqui Não quero você, não Vem O cara tá querendo... Tomara que te matem Vivi, eu só acho que você vai morrer Ah, só acha É, só acha mesmo, porque na verdade... Sim, lógico Tá ligado que não vai rolar, né? Mano, não tem porquê você não morrer Minha amiga Minha amiguinha Descreveu que... Ó, respeito, ó, respeito Ó, respeito Respeito caramba, ô Meu nome já é pequeno Ai, ai Nossa, nem se acha Posso te matar? Porque se eu pudesse... Vem então Só vai... Ah, você não fez amizadezinha não, né? Vem! Vem! Morre! Só morre! Você tá de brincadeira que você fez time com o cara Não, você fez time com o cara Eu vou mandar ratear teu canal Ah não, você fez time com o cara, velho Você tá de brincadeira, mano Você tá falando sério que você fez time com o cara? Ah não, você tá de brincadeira comigo, velho Só pode... Vai, moleque Deu vela, vai Só pode estar de brincadeira comigo Vai, meu time Só pode estar de brincadeira Vem, meu time, vem Ah não, você vai matar ele agora? Você vai matar ele agora? Não Ah, você tá de brincadeira comigo, parça Eu não vou matar ele Vamos lá, vamos, vamos, parça Hashtag total apelão nos comentários Todo mundo Pode colocar Pode colocar o que ele merece Não, galera Pode colocar o que ele merece Você sai daqui, seu... Seu caquinha Sai fora, velho Caquinha, mano Nossa Vou nem explodir isso aí não, né Já botei tudo aqui Beleza Ok, tranquilo Ai, meu Deus Calma, estrave isso aqui, parceiro Ah não, velho Total muito apelo Vamos, meu parceiro Vamos, vamos, meu parceiro Vai, não morre pra ela não, parceiro Então vai Seu amigo morrer, tio Ele é muito lixo, na moral Se seu amigo morrer Ele é o cara mais lixo que eu já vi na minha vida Não Moleque, fica de boa Aí, boa Moleque, eu já fiz amizade, outro Ah, não, você tá de brincadeira Que você... Ei Ei, o que? Só vai nela Nossa, você é muito... Nossa, muito O Total é muito... Ele é muito... Não, sai daqui, seu filha da mãe Vai, vai Pega ele desprevenido, amigo Pode pegar, pode pegar Não, não Eu também tô correndo um risco do caramba aqui, velho É, parceiro Acho que eu tô burro Vamos, vamos, vamos O Total tá achando que eu sou burra É, amiguinho Aí, moleque Você pode ir embora, cara Você vai... Ah Que dor Você é muito banho, velho Meu Deus, Total, você é muito ruim Você é muito ruim, velho Vai, 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 moleque Vai, mata ela Mata Oh Vai, 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 vai Coma, coma, coma Coma, xixi Ah, não Não tem isso, vem Suzica Suzica Nossa, Total, você é muito lixo, mano Você é muito lixo Mano O Total consegue ser apelão e lixo Nossa Total Mano É por isso que eu não namoro com ele Galera Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Eu deixei Tadinho Eu deixei, as meninas vêm primeiro, né, galera Não pode matar a menina Eu me joguei, eu fingi que eu ia Aí eu me joguei O teclado não funcionou No momento Sim, claro, totalmente, galera Dá pra acreditar nele, nessa história É totalmente convencível, mas tudo bem Beleza, minha gente, entramos em uma partida Olha que beleza, total, na moral, véi Eu vou processar esse jogo, véi, não é possível Só vem item lixo pra mim Então, né, o problema é seu Nossa senhora Ai, tô brincando, bebê Tá ligado Tá brincando não, você tá brincando não, eu te conheço Eu tô brincando, calma Cadê minhas peças? Ah, não Esse aqui vem no dois, esse aqui vem no Porra, caralho, o cara tá me enflando Véi, vai se ferrar, véi Deixa eu pegar meus blocos, obrigado Ninguém gosta de você, total, meu Deus Você não percebeu isso? Não, ninguém gosta É que eles me amam muito e começam a me focar Aí não dá, não dá Chega a hora que cansa Realmente Realmente, realmente É, realmente Ó, já toma também você, amigo Tadinho, foi começar a torre Torre não, é ponte Você não sabe, isso daqui é uma ponte Meu Deus Menino da burra Ó, vai pro meio, você vai pro meio? Me diga, vai, você vai pro meio? Tô conversando com um cara aqui Nossa, véi Ah não, se eu for fazer timinho Eu vou te dar uns tapas Que time, ó Sai daqui, eu sou o cara que faz time? É Exatamente o cara que faz time Eu fiquei com dó daquele cara Por quê? Você não entendeu a situação Sim, ele tava com pouca vida Eu fiquei com dó Era um hit, eu matava Ele tava tretando com o maluco Aí ele pediu time Ah, tadinho Aí começou um cara Um cara amoroso Ah, claro Muito amoroso você Eu fui lá e falei Não, vem aqui, meu parça Meu parceirinho Você não tá entendendo Meu parceirinho Tem que ter amor Tem que falar Meu parceirinho Amor Ai, meu Deus Que raiva no meu sotaque, véi Olha o cara aí, ó Vou te salvar Ah, vai me salvar Tadinho Seu herói tá chegando Ah Tadinho dele Vem aqui, galera Ó Vem, vem, vem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem, vem Vem Eu tô fazendo time Tchau Ah, você tá fazendo time? Então faz time, então Vamos ver Nem com time Se você ganhar essa bagaça Nem com time, amigo Nem com time Porra, sobe, mano Ô, eu tenho uma raiva De ser com o teclado Muito bem, muito obrigado, cara Ai, tadinho desse cara Sai daqui, sai daqui Você sai daqui É se for você Sai daqui Você sai daqui Então vai, tô com 29 maçãs aqui Eu posso dar Dar e distribuir isso aqui Você sai daqui, mano Não levem a mal Porque se levar em mal Me levem para Você sai daqui Já viu aquela Mano, você é muito burro, né, véi? Você anda na borda E você acha que ninguém vai querer te acertar Mano, o total é muito ruim, véi Só que você esqueceu alguma coisa, né? O que? Fala Eu nem tô mais aí, né? Ah, você jura? Ah, meu Deus Nem tinha percebido Muito obrigado por me explicar Mano, o total é muito lixo O cara já morre do pilha aqui, véi Sai Sai Já morre, então Sai Sai Matei Nossa Você tá ligado O que vai acontecer agora, né? Não Quero nem saber Nossa, quase Vai Atravessa mais uma ele Vai Vamos ver se você tem coragem Sai daqui Vamos ver se você tem coragem Sai daqui Você sai Não Você sai Eu tô tentando Vamos ver se você tem coragem de novo Ó, peguei maçã dourada Boa Eu não fiz isso Eu sou muito boa Você caiu? Não Oxi, sai fora Gente, você acha que eu caio Mano, eu já te falei, véi Quantas vezes eu vou precisar repetir que mitos não morrem? Mitos não morrem. Desculpa. Meu Deus, mano. Parece que... Que nem minha mãe, velho. Você fala... Não, que nem minha mãe fala, né? Você fala pro primeiro... Não, eu esqueci o ditado. Você fala, entra por um ouvido e sai por outro. Você para, parça. Você para, porque aqui, ó... Ó você, parça. Não, ele tá tentando, né? Você acha que tá tirando alguma vida de mim? Você acha mesmo? Pode continuar, vai, amigo. Agora eu tiro. Tô com 26 maçãs aqui. 27, desculpa, minha gente. Então vem. Então vai. Vamos ver se você consegue me matar ou botar as suas patas em mim. Você vem pra cá, você não vem. Ó, sai daqui. Você sai. Ah, mas não, ah não. Ah não, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira comigo, só pode. Só pode estar de brincadeira comigo. Só pode. Ah, tá, 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 tá. Vai, 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 vai. Nossa, você não morre? Tchau, otário. Nossa, eu sou muito boa. Mano, o Total é muito lixo, velho. Ele é muito lixo, cara. Perde nas embaixadinhas. Perde no futebol. Perde em tudo, velho. Perde em tudo. Ele não consegue ser melhor que eu, tá bom? Não, eu tinha uma coisa ali e citar a espadinha de Dima. Tá bom, então. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito Se inscreva no canal, se inscreva no canal do Total Que vai estar na descrição, beleza E é isso aí E rumo a 2K, galera, tamo junto Rumo a 2K pro Total Pra mim é, é, multiplica o canal 10, né Nossa, tipo, galera, tchau Tchau, galera Mas é isso aí, um beijão pra vocês e Falou Tchau